Exatamente, Raquel. Esse caso foi registrado no último sábado na cidade de Ipatinga. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante pela polícia militar. Ele arrombou um imóvel ali no centro da cidade de Ipatinga e acabou ficando ali na porta do estabelecimento. Ele dormiu na porta do estabelecimento. Os proprietários chegaram, analisaram aquela situação, analisaram também as câmeras de segurança e descobriram que o rapaz arrombou o imóvel e acabou dormindo ali na porta. Ele foi preso em flagrante. A equipe da polícia militar localizou esse indivíduo ao lado da porta estourada e após a chegada dos proprietários e funcionários, a identidade do ladrão foi confirmada. A perícia revelou que o criminoso usou uma pedra para danificar a porta e ao conseguir abri-la parcialmente, tentou furtar óculos de uma prateleira. No entanto, sua tentativa foi frustrada pelos funcionários. Ele não conseguiu levar nada, mas após arrombar a porta, acabou aí dormindo na porta do estabelecimento e foi preso pela polícia militar, levado para a delegacia, onde foi apresentado ao delegado de plantão. Aí, então, o registro de mais um furto na região central de Ipatinga. Eu volto aí com você nos estúdios.